E o maior navio de guerra da história do Brasil foi vendido por um valor, por um preço aí equivalente a um carro de luxo. Ele agora vai ser desmanchado para virar sucata. Se você tinha interesse em comprar um porta-aviões, chegou tarde. Esse gigante de 32 mil toneladas acaba de ser arrematado por 10 milhões de reais e terá um destino bem diferente do que se imaginava quando foi comprado nos anos 2000, a sucata. O navio quase não foi visto no mar, terminou sendo aposentado após dois incêndios. A marinha até cogitou uma reforma que sairia por um bilhão de reais, mas desistiu. O comprador, ainda não revelado, terá que arcar com os custos do reboque e garantir que o São Paulo seja reciclado seguindo normas internacionais. O episódio levanta uma questão. O Brasil precisa de um porta-aviões? O primeiro foi comprado nos anos 60 e as críticas renderam até marchinha de carnaval. Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um viva para a Inglaterra, de 82 milhões, ah, mas que ladrões. Especialistas defendem que um país pacífico, como o Brasil, deveria focar os investimentos na defesa da costa. Mas, apesar de tanta polêmica, há quem defenda um destino mais glorioso para o navio. Transformar o São Paulo num museu flutuante seria um ganho cultural e um ganho de conhecimento para a nova geração. Imagine escolas visitando cinco dias por semana, a possibilidade de visitarem um museu flutuante.